Bom dia, hoje vou falar sobre o uso da albumina num contexto específico do doente crítico. Desde algum tempo que trabalho em três unidades de cuidados intensivos diferentes, isso fez-me ter oportunidade de ver semelhanças e diferenças nestas três unidades, querem coisas boas, querem coisas menos boas, querem várias práticas que há diferentes nas três unidades. E uma delas é na utilização da albumina. A utilização da albumina tem realmente muita variabilidade, não só de unidade para unidade, mas até de médico para médico, quer na dose utilizada, a gente tem doses de 10 gramas três vezes por dia, que dá 30 gramas por dia, eles utilizam 20 a 40 gramas por dia numa profusão ou num bolso, há quem utilize mais, há quem utilize menos. E também nas situações clínicas específicas em que esta albumina é utilizada, a que varia de pessoa para pessoa e varia de unidade para unidade. Para além da plasmafresa, em que a utilização da albumina faz parte do próprio protocolo, ela também pode ser utilizada em várias complicações de doenças hepáticas, sejam cirroses ou só doença hepática crónica, quer no címbio hepatocional, periturido bacteriana espontânea ou após uma paracentese. Há quem utilize apenas em doentes com anasarca, com derrame peritonial, derrame pleural, de edema intersticial marcado e que tem uma hipoalbuminemia. Há quem utilize na ressuscitação bulémica, quer em geral, quer especificamente nos doentes em sépticos ou choque cético. Há quem utilize como adjuvante diurético. E há quem utilize simplesmente num doente que está em cuidados intensivos e que tem uma hipoalbuminemia marcada. E, em alguns contextos, as pessoas consideram que a utilização da albumina está justificada nestes doentes. E, portanto, eu quis rever qual é que é a evidência científica sobre a utilidade da albumina nestas várias situações. A nível de evidência científica, eu gosto de dividir em lógica fisiopatológica dos observacionais e ensaios clínicos randomizados. Dentro da fisiopatologia, a albumina realmente tem várias funções fisiológicas para além de assegurar 90% da pressão oncótica, que, teoricamente, e de acordo com o Starling, seria muito importante para manter os fluidos dentro dos vasos, contrariando a pressão hidrostática, que tende a empurrar os fluidos para fora dos vasos, mas também tem algumas funções a nível de transporte de hormonas e de fármacos, bem como na regulação do equilibrado de base e tem alguns efeitos imunológicos. No entanto, esta divisão tradicional parece que é muito mais complexa e vários estudos demonstraram que não é bem assim como nós tradicionalmente compreendimos. Incluindo que sabe-se que quando o glicocálix, que é a camada que reveste o interior do endotélbio, está preservado, níveis de hipoalbuminemia até 1 grama por decilitro não resultam em saída significativa de fluido para o intestino. E, portanto, a importância da pressão oncótica conferida pela albumina para manter o líquido dentro dos vasos parece que é muito sobrevalorizada e que há quem considere que nos doentes críticos que têm edema intestinal e hipoalbuminemia, possivelmente, o que acontece é que há uma disrupção do glicocálix, que há uma alteração da permeabilidade vascular, e se leva à saída de fluido e de albumina para o intestino. E é esta saída de fluido e de albumina para o intestino que causa a hipoalbuminemia e não o contrário, não é a hipoalbuminemia que causa a saída de fluido para o intestino. E, portanto, do ponto de vista da lógica fisiopatológica para se administrar albumina no doente crítico com hipoalbuminemia, a lógica fisiopatológica é aqui contestada. Em relação a um bocadinho de história, depois de serem descobertos os elementos figurados do sangue, ou seja, os golpes brancos, os golpes vermelhos e as plaquetas, dentro dos elementos do plasma, a albumina, foi um dos primeiros produtos a ser extraído e foi purificado pela primeira vez, preparado para uso clínico, em 1940, por um médico de Harvard. E a sua primeira utilização clínica com sucesso foi no ataque a Pearl Harbor e que foi utilizada pelos politraumatizados e queimados do exército americano e é o primeiro registro que há do seu utilização clínica com sucesso, em 1941. No entanto, nos anos seguintes, até 1965, ela foi utilizada de forma variável, mas sem haver qualquer ensaio clínico da sua utilização. O primeiro ensaio clínico foi feito em 1975. Em 1975, até 1998, continua a ser utilizada, mas com evidência variada e depois três marques, que é em 1998, 2001 e 2003. Em 1998, um grupo, Cochrane, faz uma revisão e uma meta-análise de todos os trabalhos até então publicados em doentes, na utilização de albumina, em doentes críticos e verificaram nessa meta-análise que havia um aumento de mortalidade de 6% nos doentes que utilizavam albumina versus os doentes que não a utilizavam. Isto foi um abanão grande àquilo que se achava na altura e pouco tempo depois, este é o problema das meta-análises. Doe três anos depois, em 2001, o Lago faz uma nova meta-análise e não encontra qualquer aumento de mortalidade com a utilização de albumina. Devo dizer que, a partir daí, a maior parte dos estudos ficaram sempre com este medo do aumento da mortalidade com a albumina e, aparentemente, é um sucesso quando um estudo consegue demonstrar que a albumina não aumenta a mortalidade. Ou seja, nós, às vezes, já não estamos à procura de ver se a albumina consegue reduzir a mortalidade dos doentes. Ficamos só contentos quando a albumina não aumenta a mortalidade e acho que isto foi desde este trabalho de 98, depois contrariado com o trabalho de 2001. Em 2003, Jean-Louis Vansan faz também uma revisão sistemática e meta-análise que encontra, de forma evidente, uma correlação entre níveis baixos de albumina e piores resultados nos doentes e aumentos da mortalidade. Nomeadamente, ele publica, e é muito repetido este dado, que cada redução de 1 grama por decilitro da albuminemia implica um aumento de mortalidade de 137%, ou seja, mais do dobro, mesmo quando ajustado para os restantes fatores de gravidar. Portanto, a hipoalbuminemia realmente tem uma correlação com o aumento da mortalidade. A questão que se coloca é se ele é um marcador dessa maior gravidade dos doentes ou se é realmente um verdadeiro fator de aumento de mortalidade e cuja correção irá levar a uma diminuição da mortalidade. E ele já, o Jean-Louis Vansan, dizia que, nesta altura, em 2003, quer dizer que o papel da albumina como, para o trapéutico da albumina é muito menos claro. A sua correlação com a mortalidade é clara, mas o seu papel na trapéutica é menos claro. Ainda continuando na história, há depois dois grandes estudos. O estudo de 2004 e o estudo de 2014. O estudo de 2004, o estudo de SAFE, é um estudo feito na Austal em Nova Zelândia, é o maior estudo deste rempo e continua a ser. É um estudo que incluiu quase 7 mil doentes em cuidados intensivos. Só que tem dois senãos. Estes doentes eram completamente inespecíveis. Certo, qualquer doente que tivesse em cuidados intensivos, que o médico assistente considerasse que requeria administração de fluidos, desde que tivesse um determinado objetivo para essa administração de fluidos, qualquer um destes doentes seria incluído no trabalho e depois eram randomizados para esse fluido ser sorfisiológico, NACL a 0,9% ou albumina a 4%, que ainda se utilizava na altura e que hoje em dia já se utiliza muito menos. O facto, e depois, a administração de fluidos era deixada à descrição do médico assistente, tendo em conta o objetivo que ele tinha posto inicialmente nessa administração de fluidos. Em média, os dentes fizeram albumina, no primeiro dia faziam 136 gramas de albumina, no segundo dia, em média, fizeram 122 gramas, no terceiro, 88 gramas e no quarto, 67 gramas. Ou seja, apesar da concentração de albumina ser baixa, que era 4%, a dose de albumina total era bastante grande. E o que eles verificaram foi que, ao fim de 28 dias, não havia qualquer diferença na mortalidade dos dentes que faziam albumina versus dos dentes que faziam sorfisiológico. Mas, o que eles fizeram depois, fizeram uma subanálise a seguir ao estudo de vários subgrupos doentes. E nos grupos que tinham tido traumatismo canoencefálico, havia uma mortalidade bastante superior nos doentes que faziam albumina. Ou seja, a mortalidade era 33% dos doentes que faziam albumina e 20% nos doentes que não faziam albumina. Para além disso, os resultados neurológicos favoráveis eram muito inferiores no grupo de albumina. O grupo de albumina tinha resultados neurológicos favoráveis em 47% e o que fazia sorfisiológico, 60%. Isto após 24 meses. E, embora este estudo seja em 2004, ainda hoje, as recomendações são diferentes respeitando este assunto. Ou seja, a Sociedade Europeia Medicina Intensiva recomenda que se evite a utilização de albumina em doentes do âmbito da neurocirurgia, enquanto as recomendações escandinavas recomendam a utilização de albumina a 20% em doentes que tenham traumatismo canoencefálico grave. Portanto, apesar disto, ainda há esta tudo. O segundo estudo de grande dimensão é em 2014, o estudo ALBIUS feito em Itália, também com bastantes doentes, embora nada que se compare com o SAFE, mas tinham 1818 doentes, aqui especificamente doentes com sépsis grave ou shock-fético, em 100 unidades de cuidados intensivos. Esses doentes eram randomizados para receber, na ressuscitação volémica, quer cristalóides apenas ou cristalóides com albumina. E a albumina era dada 60 gramas no primeiro dia e, a partir daí, era a dose suficiente para manter uma albuminemia nos doentes superior a 3. E o que eles verificaram que é que este tratamento é seguro, não aumenta a mortalidade, mas também não reduz a mortalidade e não aumenta a sobrevida num período até 90 dias de seguimento. O que fizeram foi verificar que, apesar disso, nos doentes que especificamente tinham choque fético, apesar da mortalidade e da sobrevivência ser igual, não haver vantagem nem desvantagem, veio a vários parâmetros que pareciam ser melhores no grupo de albumina, parâmetros imediatamente hemodinâmicos. E, portanto, a partir daí ficou a dúvida se nos doentes em choque fético será que, se não tinham só sepsis grave, mas tinham mesmo choque fético, será que a administração de albumina seria útil. Portanto, esta é a história da utilização de albumina com estes dois grandes estudos, 2004 e 2014. E agora, em relação àquelas situações que eu falei no início, vamos ver. Em relação aos doentes nos cuidados intensivos, apenas com hipoalbuminêmia. Em 2006, do Boás fez um estudo que pegou em 100 doentes que tinham albuminêmia inferior a 3.1 e foram randomizados para receber 60 gramas de albumina no primeiro dia e depois 40 gramas por dia, ou não receber a albumina. O que eles encontraram foi que não havia qualquer diferença na sobrevida. O que havia é que, na primeira semana, a melhoria do SOFA era maior nos doentes que faziam albumina. Mas, na segunda semana, na terceira semana e na quarta semana, essa diferença de SOFA esbatia-se e deixava de acontecer a diferença do SOFA nos doentes que faziam albumina. Portanto, não parecia haver, no fim de 28 dias, diferença. E, portanto, apesar de haver, consideram as pessoas que reviam este assunto, que apesar de haver uma correlação entre os níveis de albumina sérios e a morbilidade e mortalidade, aparentemente, se calhar, a albumina será apenas um marcador da doença e não há evidência que repor a hipoalbuminêmia, ou corrigir a hipoalbuminêmia nos doentes críticos, tenha qualquer vantagem. Utilizar a albumina como fluido de ressuscitação. Portanto, já falei do estudo SAFE, que a utilização da albumina não encontrou nenhum benefício e pareceu que nos doentes com traumatismo inicial e que até era prejudicial, mas o facto é que o conceito de ressuscitação com baixo volume é um conceito muito atraente e que muita gente continua a pensar. Nós sabemos, e se não há dúvida, que ressuscitar polemicamente um doente com albumina a 20% ou com outro cristalóide requer muito menos fluido. Obtemos a mesma melhoria hemodinâmica com muito menos volume da albumina a 20% do que com qualquer outro cristalóide. E, portanto, e como sabemos que quanto mais volume os doentes são dados, pior o seu prognóstico. Agora, não sabemos se essa necessidade de volume é o que causa o mau prognóstico. O doente que precisa de muito volume é que lhe dá o mau prognóstico ou se é o doente que precisa de muito volume que já é pior do que o doente que precisa de menos volume à partida. Mas o facto é que é muito atraente e este conceito de ressuscitação de baixo volume continua a estar na mente das pessoas. Em 2018 foi feito o estudo de Swipe em 320 doentes só que este comparou a albumina a 20% com a albumina a 4%. E, portanto, não foi comparado com o cristalóide. E o que verificou é que a albumina a 20% permite uma ressuscitação com muito menos volume do que a albumina a 4%. E não houve diferenças significativas nos dois grupos nem sequer nos efeitos adversos. E, portanto, em jeito de conclusão, o que nós sabemos é que a utilização da albumina com fitos de ressuscitação atualmente pensa-se que é seguro. Lá está. O que eu gosto de dizer é que não aumenta a motoridade. Pode utilizar a albumina e não aumenta a motoridade com fitos de ressuscitação. No entanto, não há qualquer prova que seja superior à sua fisiológica. Mas a albumina continua-se a aconselhar que seja evitada nos doentes que tenham tido traumatismo crânico em cefalo. No caso específico da sépsis e choque cético eu vou falar aqui de vários trevas. No caso do SEIF, aquele estudo da Austrália e Nova Zelândia de doentes específicos que iam para as unidades de cuidados intensivos, 7 mil doentes, havia um subgrupo que foi analisado dos 1.200 e 18 doentes que tinham cefis graves. E, sob a análise, realmente a utilização de albumina nestes doentes, comparado com a utilização de outros cristalóides, parecia conferir uma menor probabilidade de morte. O segundo estudo, muito falado, é o estudo IERS, de 2011, nunca foi publicado, é um estudo apresentado num congresso e com abstracts, o resumo desse estudo, está disponível em algumas revistas, mediante pagamento, portanto, eu não tenho acesso a esse estudo, mas há várias pessoas que analisaram. E este estudo pegou em doenças com sépsis e choque cético, aplicou-lhe 20 gramas de albumina de 8 a 8 horas durante 3 dias, portanto, 60 gramas de dia, uma dose alta, e a mortalidade não teve defenças estatísticas. Os que fazem albumina tinham mortalidade de 24%, e os que não fazem albumina tinham mortalidade de 26%. Este é o que está a interpretação de um dos autores que fizeram uma revisão sobre este assunto. Mas reparem que todos os autores, revendo este artigo, dizem ao contrário, dizem que há uma melhoria da sobrevivência no grupo que recebe albumina. Realmente, há 2% menos, só que não é certamente significativo. O que mostra, quando nós não lemos os estudos e vamos só ver a interpretação que outras pessoas fazem dos estudos, é muito complicado. O estudo álbio já falámos, especificamente os doentes com séptico grave e choque fético, a mortalidade a 28 dias não mudou, apesar de nos doentes em choque fético haver a melhoria de parâmetros hemodinâmicos, e depois houve duas meta-análises. Há uma meta-análise que vai também demonstrar como as meta-análises, no fundo, temos que desconfiar delas, e é muito complicado dizer se elas servem para alguma coisa. A primeira meta-análise, em 2014, por Patel, foi ver 16 estudos reanomizados nesta área, e a gente vê o impacto da albumina na mortalidade de doentes, criticamente doentes, e não encontrou qualquer diferença nos resultados do estudo de albumina, dos que não faziam albumina. E houve outros autores, no mesmo ano, que decidiram só utilizar os estudos de maior dimensão. E só utilizaram estes três estudos que eu falei inicialmente. Está aqui representado, qualquer um dos estudos, vêem que há uma tendência para ser melhor o resultado com a albumina, mas nunca é estatisticamente significativa essa aparente melhoria de resultados com a albumina. Conjugando os três estudos, atinge um linear de confiança, mesmo linear. Portanto, o P é 0,046, e reparem que o intervalo de confiança que se vê logo à esquerda de valor de P de 0,046, atinge a unidade, atinge o 1,0, portanto toca a hipótese nula da albumina não ser melhor. Portanto, a conclusão, que não sou eu que digo, são outros, que talvez, certo isso seja a área em que a utilização de albumina mais foi estudada, foi estudada extensivamente, com imensos números, imensos estudos, poderá, eventualmente, ter benefício, mas isto nunca foi aprovado num ensaio clínico de randomidade de grande escala. O que é que acontece? As recomendações são opção, e há também aqui que se é para além das meta-análises, como as recomendações têm muitas críticas. O Surviving Cepsis Campaign sugere a utilização de albumina em doentes, que receberam, em sexos ou choques éticos, receberam grandes volumes, grandes volumes de cristalóides, e que nessa situação, embora com evidência fraca, devemos utilizar albumina, sugere o Surviving Cepsis Campaign. Claro que estas recomendações da Surviving Cepsis Campaign são aceitas, quer pelos americanos, quer pelos europeus, só que ninguém sabe quando. Quando é que nós, num doente com sexos ou choques éticos, que está a requerer grandes quantidades de cristalóides, o que é que se define por requerer grandes quantidades de cristalóides e qual é o tempo certo para mudarmos de se fazer só cristalóides e para começarmos a fazer albumina, isto é, deixada a descrição de cada pessoa. Como a desjuvante da furosmida, nós sabemos que o efeito da furosmida, o seu efeito diurético está diminuído nos doentes com hipoalbuminema, que faz sentido fazer nestes doentes furosmida com albumina, há um estudo, reparem que a dose de confusão de albumina é muito grande, 75 gramas de dia, 25 gramas de 80 anos durante 3 dias, juntamente com furosmida, comparado, o grupo de controle era com o soro físico e realmente o balanço físico negativo é muito maior nos que fazem albumina, menos 5,5 litros versus 1,5 litro e nestes doentes também parece haver melhoria nos seus índices de oxigenação. No entanto, este estudo é um estudo feito em dois sítios e apenas com 40 doentes, mas realmente apresentou alguma evidência que a utilização da albumina juntamente com furosmida em doentes e hipoalbuminema permite obter um balanço hídrico negativo mais sensual. No entanto, as pessoas acham que este estudo é um estudo único e pequeno ainda há pouca investigação. Na doença hepática crónica há três situações em que está bastante é bastante consensual a sua utilização das paracenteses de grande volume na peritonite bacteriana espontânea e no síndrome hepatorrenal. Na paracenteses de grande volume que define como mais a retirar mais de 5 litros está recomendado fazer cerca de 8 gramas de albumina depois de fazer a paracenteses após a paracenteses fazer 8 gramas de albumina por cada litro retirado o que arredondantes é cerca de 100 mililitros de albumina a 20% por cada 3 litros drenados. Serão dois frascos dos nossos por cada 3 litros drenados. Isto o que se mostra é que aumenta a estabilidade hemodinâmica porque há realmente instabilidade hemodinâmica associada a essas paracenteses do grande volume. Na peritonite bacteriana espontânea a resolução da albumina claramente reduz a disfunção renal e a mortalidade não tem efeito sobre a resolução da peritonite bacteriana espontânea mas reduz a disfunção renal e com a redução da disfunção renal parece reduzir a mortalidade. O problema é que os estudos utilizaram doses muito variáveis ninguém sabe muito bem qual é a dose. Há uma meta-análise de 2013 e há um estudo randomizado há uma meta-análise de 2013 que encontra doses muito variáveis mas eu gostaria de falar aqui de um ensaio clínico randomizado de 2019 que é um ensaio clínico de uma grande dimensão que utilizou uma dose muito simples que é 1,5 gramas por quilo quando se faz o diagnóstico de PBE que é uma dose grama de uma pessoa de 70 quilos será 105 gramas e depois às 48 horas disso ou seja ao dia 3 taxa-se uma nova dose de 1 grama por quilo e é só isso que se faz neste ensaio clínico acho que é uma boa sugestão. No seguinte a parte do final está recomendado que você esteja fazer vasopressores de albumina a albumina deve fazer-se 1 grama por quilo no primeiro dia de cima da pata urinal e depois deve-se fazer 20 a 40 gramas por dia 2 a 16 dias reparem no intervalo desta dose 20 a 40 gramas pode ter 20 pode ter 20 30 a 30 e 20 40 gramas por dia é uma grande diferença uma é o dobro da outra e 2 a 16 dias portanto não se sabe muito bem qual a dose e qual a duração. sabemos que em infecções que não pretenido bacteriana espontânea há um ensaio clínico randomizado de 2015 e uma metanálise de 2019 que mostram que a mortalidade é igual e a desfecção apenada é igual portanto nessas outras infecções nos doentes com cirrose a doença hepática crónica a utilização da albumina não parece ser útil e nos doentes com doença hepática crónica e com cirrose que simplesmente estão internados houve 3 grandes estudos o ANSER o MASH e o ATIER enquanto o ANSER que fez albumina semanal durante 18 meses a doentes com cirrose e que tinham a CHIT não complicada para além da restante terapêutica e nestes doentes parecia que havia um benefício da mortalidade mas estudos depois o MASH e o ATIER já não encontraram qualquer diferença na utilização da albumina nestes doentes com doença hepática crónica ou cirrose que não tinham nenhuma das complicações anteriormente apresentadas e portanto atualmente não há recomendações para fazer a utilização da albumina em doentes com cirrose que não tenham nenhuma daquelas complicações previamente faladas ainda há outras áreas em que foi estudada a utilização da albumina nos doentes cirúrgicos sabemos que a hipoalbuminemia se associa a mais complicações e a pior prognóstico e portanto há quem pense que a administração da albumina poderia melhorar o prognóstico dos doentes mas não há estudos que o comprovem no ECMO há apenas um estudo que é um estudo retrospeitivo de 196 doentes em que neste estudo os doentes que fazer a albumina pareciam ter melhor sobrevida do que os doentes que não faziam a albumina mas o estudo é insuficiente é algo que tem que ser trabalhado mais no futuro nas técnicas substitutivas da função renal nas sessões de hemodiálise sabe-se que a administração da albumina reduz os episódios de hipotensão e que nas técnicas de substituição da função renal técnicas contínuas sabe-se que a albumina permite uma maior remoção do fluido é isso que sabe mas a nível dos resultados da mortalidade e dos outcomes parece-me haver diferença no ARDS em 2014 houve uma meta-análise que analisou três ensaios que a índice randomizados com um total de 206 doentes e mostrou que a utilização da albumina melhora a oxigenação os índices de oxigenação mas que a mortalidade é igual ou seja em conclusão a administração da albumina parece que é segura finalmente ao fim de depois de 98 e desde 98 com tantos estudos parece que é segura e consegue fazer isso a maior evidência que existe é nos doentes cirróticos que têm peritimipatina espontânea e simipatopinal ou que fazem paracentese mais 5 litros nos doentes que têm sepsis ou SDS ou ECMO não há evidência suficiente para fazer uma recomendação geral para a sua utilização no entanto continuo a achar que quando um doente está com uma instabilidade hemodinâmica e que fazemos cristalóides e não conseguimos obter estabilidade hemodinâmica só com a utilização de cristalóides deverá ser considerada eventualmente utilizando o que é que isto provocou na vida real reparem este análise muito interessante em 84 unidades foram ver a utilização de fluidos em 84 unidades em 2007 e em 2014 e o que é que mudou de uma data para a outra em relação à utilização de cristalóides vezes colóides do lado esquerdo vê-se perfeitamente que os colóides eram utilizados em cerca de 60% das situações e os cristalóides só em 40% e que isso se inverteu mais do que se interteu para 2014 houve várias evidências contra a utilização de colóides onde atualmente os cristalóides são utilizados em mais de 70% das situações e em menos de 30% é que são colóides em relação a quais cristalóides reparem que também o soro fisiológico era utilizado em mais de 60% dos casos em 2007 e atualmente são soluções balanceadas que têm o predomínio embora ainda se utilize o soro fisiológico também houve uma grande diferença nesta área em relação à utilização da albumina o que acontece dentro dos colóides a albumina era quase um terço para cada um entre a albumina a gelatina e os amidos e o que acontece é que praticamente agora quase que o único colóide é a albumina e os outros colóides são muito menos utilizados no entanto em 2021 reparem nesta análise que foi ver a utilização de colóides por país e reparem a variabilidade que aqui está reparem nos Estados Unidos um bocadinho ali do lado direito os Estados Unidos o único colóide utilizado é a albumina e vejam ao lado dos Estados Unidos a Suíça o único colóide utilizado é a hidroxietilamide o nosso voluven é o único que é utilizado e depois há muita variabilidade noutros países e o que eu pergunto é como é que podemos interpretar isto as pessoas não vamos pensar que os médicos americanos são todos estúpidos nem que os médicos suíços são todos estúpidos se uns só utilizam a albumina e se outros só utilizam a hidroxietilamide algum motivo há de haver e acho que principalmente o que isto mostra é que não há uma evidência segura do benefício evidente quer da albumina perante os outros quer da hidroxietilamida perante os outros ou qualquer outro colóide não há a evidência não é suficiente para que a prática dos vários países mostre o predomínio de um colóide versus outro e portanto as minhas conclusões sobre isto é que primeiro temos que perceber que 10 gramas de albumina custam 22,5 euros se utilizamos a dose mais baixa que é 10 gramas 3 vezes por dia vamos gastar 65 euros nesse dia enquanto meio litro de soro fisiológico custa na nossa unidade 77 centímetros e é preciso também ter cuidado nos doentes politraumatizados a evidência disso temos precaução especialmente os doentes de traumatismo que nem não se fala mas a grande conclusão que eu digo é depois de usar há mais de 75 anos a albumina depois nos últimos 25 anos haver imensa investigação imensos estudos sobre a albumina o melhor que conseguimos dizer é que parece que a albumina não faz mal parece que não aumenta a mortalidade há muitas dúvidas se reduz a mortalidade é muito duvidoso sabe-se que se consegue reduzir o balanço hídrico ou seja ter um balanço hídrico menos positivo e há em algumas situações facilita o balanço hídrico negativo em algumas situações parece proteger da disfunção renal é o melhor que conseguimos ter ao fim de tanto tempo a dose é muito variável diria que o mínimo era 10 gramas 8 a 8 horas durante 3 dias o choque da albumina mais pequenininho que eu vi a partir daí o céu é o limite e há quem utiliza até 1,5 gramas por dia durante até 3 semanas há estudos que fizeram isto portanto é muito muito variável e eu acho no fundo o que temos é que pensar nisto tudo que aqui foi apresentado e depois ver de vento a de vento e utilizar o bom senso muito obrigado pela vossa atenção e boa sorte para a utilização de albumina